Hora certa a sua obtura com as cozinhas inteligentes que tem dormitórios inteligentes, tem área de serviço, tem banheiro, tem granito. O que vocês precisarem pra sua casa nós vamos desfazer, Paulo. Olha, tudo aqui esperando você com facilidade pra você pagar. Aproveite, fim de semana, dê uma passadinha em qualquer uma das lojas, você vai pagar tudo em quantas vezes? Até seis vezes, tanto na parte de cozinhas, dormitórios, banheiros, área de serviço e no granito também nós vamos fazer em seis vezes. Tá, o granito pra complementar em seis vezes também. Hora certa caprichando, é isso? É isso aí, caprichando pra você aqui, precisa fazer ótimo negócio na cozinha inteligente. Essa cozinha é uma Delano modelo Pérola. Exatamente, com cinco anos de garantia, do jeito que você tá vendo, parte de baixo, parte de cima. Nós vamos fazer ela do jeitinho que ela tá aí, seis parcelas de 230 reais, Paulo. Seis de 230? 230, é só trazer as medidas que todos os nossos vendedores são projetistas, nós vamos fazer um projeto sem compromisso, todas as nossas lojas com estacionamento, entendeu? Vamos falar onde? Fala. Vamos falar onde? Uma coisa muito importante, você tá comprando e quem sabe trabalhar, nós estamos há mais de dez anos no ramo. Avenida Rebouças 2210 Pinheiros. Na Avenida Paz de Barros 956, na Moca, na Rua Antônio de Barros 1014, no Tatapé, e essa loja aqui no Shopping Interlar Aricanduva. Pra qualquer informação, o telefone é? 291-5295. Cozinhas inteligentes. Corre aqui.